E cá estamos meus amigos em pleno novembro São duas da tarde Ou nem chega Estou a subir aqui para Espinho Aqui pela variante Ou circular, olha lá como é que se chama esta porcaria É uma subida que eu até gosto Hoje o dia melhorou bastante Estão 20 graus Está sol Claro que há uma sensação Térmica, um bocado para o frio Mas, opá Para mim todos os dias são bons para andar de moto E se tiver sol melhor ainda Esta estrada é bonita Estamos já no município de Guimarães É óbvio Mas é muito gira É mais uma estradinha Quando passarem no Meco Digo-vos o número É mais uma estradinha Com pouquíssimo movimento Portanto, pelo meio da floresta Uma daquelas estradas que o nosso país É próspero Pá, trata-se de um país Pá, trata-se de um país Muito antigo E aqui no Norte Inclusivamente muito denso Populacionalmente falando Se é que se pode dizer assim E, opá Sobre estes caminhos antigos Foram-se abrindo estradas Sobre A ligação das aldeias Que são muitas Das vilas Das cidades Foram-se construindo Estamos em Briteiros Foram-se construindo Estas Estas Opá Estas vias Muitas em cima de vias romanas Por exemplo Aqui em Briteiros Temos uma citânia Muito antes do tempo dos romanos É uma coisa que eu aconselho a visitar Pá, trata-se de um De um povoado Praticamente pré-histórico Anterior aos celtas Eles viviam em casinhas de pedra Redondas Aqui dentro Vai-se por aí Eu jogo que não posso entrar de mota E não Pronto Está aberto E aqui dentro Neste monte Isto tem o centro de deputação Tem as casinhas Tem os muros Como veem aí Está aqui Está aqui a tal citânia E aqui dentro Temos realmente Um Um povoado Um antigo povoado Com Pá Não sei Três mil anos É o que eu digo Pá É um Território Muito antigo Foscoa Foscoa Por exemplo No Douro Lá para cima No Coa Que é um rio Que vai desaguar no Douro Foscoa Tem gravuras Rupestres Opa Do melhor Do melhor que há no mundo Portanto Outro sítio que eu aconselho A visitarem Ora bem Esta estrada Os Mecos Tem aqui de lado Estrada Nacional 309 Portanto é uma estrada Que antigamente era considerada De terceira Isto é o Minho O Minho é uma província Aqui no Norte de Portugal Como toda a gente sabe É muito verde Durante o ano todo Árvores de fruto Madeira Muita floresta Muita floresta Infelizmente Muito Invadida por eucaliptos Porque o eucalipto É uma árvore que dá Muito mais rendimento Ao agricultor Ao labrador Passámos breiteiros Como viram Eis aqui uma saída de trápio Olha como venho pelos rastros Vou pela estrada Do Guimarães Bom E saímos das Taipas Uma Uma terra muito industrializada E estamos na 101 A Caminho de Braga Uma estrada que eu fiz milhares de vezes E esta parte da estrada É muito bonita Apesar que isto é sempre uma estrada Com muito movimento Esta parte que passa aqui debaixo Desta floresta atlântica Digamos Com vegetação A base de carvalhos Castanheiros Enfim Vegetação Daqui Está frio Aqui Está frio aqui à sombra Só para dizer A temperatura baixou Para os 16 graus Também estamos a subir Mas já vamos apanhar sol Pronto Estamos a entrar em Braga Como veem Vem pela estrada de Guimarães Uma zona Comércio-industrial Grande também Aqui nestas entradas Muitos concessionários Carros Tem piada Nenhum de motos Nesta estrada Ontem à noite Fui ver Um espetáculo De Ritmes Blows E um bocado de Rock'n'Roll Imaginem de quem De uns rapazes Aliás o atrista E na vinha dessa época De uns rapazes De 1964 Chamados The Animals Oh pá Bonito o espetáculo Vou pôr aqui Um bocadinho do filme Mas Tocavam muito bem E pá E é uma música Que liga muito com motos E eu gosto muito de blues The House Of The Rising Sun Acho eu que é assim que se chama A música mais famosa deles Que atingiu em 64 O top Oh pá O O O O Assim